Olá! Oi, tudo bem? E aí, pessoal, tá entrando aí? Dando certo? Boa noite! Gente, primeiro eu quero dar um boa noite. Eu sou a Sheila. E eu sou o André Moraes. Pra quem não nos conhece, somos casados, cantores, compositores e agora apresentadores. Justificando que os nossos convidados, que hoje era pra ser o pastor Denilson e sua esposa, em cima da hora tiveram um problema, tiveram que resolver algo com a igreja, né? Não é problema não, gente. Não foi em cima da hora também, né? Teve um imprevisto lá, gente, eles avisaram a gente e não pôde estar aqui hoje. Mas em janeiro eles voltam aí pra estar conosco aqui, né? Mas logo, logo tá chegando o Caio Neves aí, que é um rapaz também usado por Deus. Caio Neves Florindo. Caio Neves, né? Ele é um rapaz usado por Deus também, que vai estar aqui interagindo com a gente e vai dar super certo. Vai ser uma noite super agradável. Temos prêmios, temos brindes. E agora, já pra começar, Ju, eu quero colocar aí sobre a Pizzaria Monte Carlo. Pra vocês conhecerem onde é. Olha lá, gente. A Pizzaria Monte Carlo fica na Avenida Itororó, 649 Cidade Nova. Roberta, um grande beijo. Pizza top, hein? Top. Pensa numa pizza boa. Muito obrigada por toda essa participação aí com a gente, sorteando as pizzas. Pizzas. Hoje nós vamos ter uma pizza maravilhosa pra sortear. Eu tô mostrando as pizzas pra vocês aí. As pizzas dela... Gente, a massa dela não tem fermento, então a massa, ela parece uma massa folhada, né, André? Sim. O tempero, o catupiry dela, original, é melhor. Os produtos dela são a melhor qualidade, gente. Não tem como não gostar, não tem como você comer, não querer repetir. O gosto fica na memória. É maravilhoso. Rô, muito obrigada. Deus abençoe você e seu trabalho. Hoje eu sei que é um dia que você tá aí descansando com sua família, tirando o lazer com a sua família, né? Merecido. Hoje não abre lá, mas amanhã está aberto. Vai ali na Avenida Itororó. Gente, pensa. A pizza é maravilhosa. É só indo lá pra ver. E eu também, eu quero mostrar o ganhador da semana lá do Secap Lanches. Olha lá. E justo foi a cantora. A cantora Evelyn. Um grande beijo, Evelyn. Ela foi lá com a sua família, recebeu o combo do Almir, do Secap Lanches. Já dá o recadinho do Secap Lanches? Isso aí, gente. Aproveitando aqui o embalo já também, agradecer a todos aí. Logo o Caio chega junto com a Débora. Mas a gente tá aqui, né? Se não tivesse eles também, eu achei ele interagir com quem hoje? Com o público, né? Com o público, com vocês. Vocês que fazem parte aqui. O seu irmão falou por que que não foi buscar ele lá? Aquele dia que trouxe ele, travou? Ah, você travou, ficou aqui, só me cutucando? Então, gente, é o seguinte, ó. Secap Lanches, aproveitando de Secap Lanches aí, ó. O Almir é nosso amigo, semana passada ele aqui invadiu o nosso programa, invadiu o nosso estúdio pra nos trazer aí algo da lanchonete dele lá. E tá ali, é o melhor lanche da cidade aí. Nada, não é porque é patrocinador, não. Antes da gente pensar em fazer o podcast, já era cliente dele. E é o melhor lanche da cidade, isso eu tenho pra falar. Então, ali ele trabalha, ele tem duas lojas, uma é um trailer ali no Jardim Adriana, na Rua Álvaro dos Santos, no número 1203, ali no Jardim Adriana. Aí ele foi e abriu o nosso Ecap, né? Na Morada do Sol. Que tá ali localizado na Rua João Nunes Becari, 276 Jardim Morada do Sol, na Rua 7. Então, ali você vai encontrar drinks, vai encontrar pra quem bebe cerveja, refrigerante, sucos, pastéis, porções, lanches, pratos executivos, tudo que você quiser pra sua família. Melhor lugar da opção aí, ó, C-Cup e lanche. E além do atendimento, né? E um beijo pras meninas que trabalham com ele lá, que quando a gente vai lá não sabe como atender a gente. Só que não é só nós. Todas as pessoas que vão lá, os ganhadores do Combo, todas as pessoas que vão lá, elas são muito bem atendidas, muito bem atendidas. Por isso que elas voltam, né? Por isso que voltam. Além do, das coisas dele ser maravilhosa, e eu também fiz uma visita essa semana, eu fui lá na Azuleide, que é da nossa igreja, que também patrocina o programa. Eu experimentei umas roupas e eu ganhei roupa, comprei roupa. É só eu que não ganho, gente. É porque só tem coisa pra mulher, ele não vai, ele não vai atrás pra arrumar coisa pra ele. Então, né, eu tiro os benefícios. É só comida pro lado dele. Vamos aproveitar que tá tranquilo por enquanto. Já vou mandar um abraço ali pra Luísa, pro Gil, que ele assiste pelo canal 48. Eu vi eles, esses dias eu passei, eu vi eles no ponto de ônibus. Eles não assistem pelo canal 48, lá do Campo Bonito, lá eles assistem a gente. É, porque o nosso programa, pra quem não sabe, ele passa no canal 48.1, UHF, e depois ele reprisa no canal 8. Dá claro. Então, além do YouTube, depois ele também tá, ele fica lá no Facebook, então não tem, gente, ó. Não tem. Só não assiste quem não quer. É, como vocês vão participar. Só Gilson e Luísa, um grande beijo, viu? Obrigada. Gilson e Luísa, um beijão pra vocês. Depois a gente vai colocar o nome no sorteio também. Um beijo pra minha mãe, Maria da Conceição, que tá assistindo. Ó, hoje nós vamos colocar o nome de vocês no sorteio. Vamos ganhar, que vai ter muita coisa. Hoje dá pra gente dar atenção aqui pra vocês, ó. Matheus Juliana Gonçalves. Boa noite. Quem que é? Acompanha a gente já. Um abraço também, beijão pra vocês. Um beijo, Ju. Matheus. Acho que a Juliana... A Ju é a Ju Silva. A Ju Silva? Então não, então é outra. A Ivone. Ai, mãe, um grande beijo. Minha mãe, o Fábio tá online, né? Fábio, beleza. Gente, vai entrando aí, vai entrando aí. A galera tá entrando. E vamos lá, vamos falar dos patrocinadores. Então, aí eu fui lá, eu fui lá na estação, set stories. Pensa também numa pessoa que é abençoada, que sempre tá, sabe, fazendo a obra aí com todo o carinho, toda a dedicação. Uma pessoa maravilhosa. É a Ju mesmo? É a Ju. Ô Ju, você não é a Silva? É o Gonçalves, gata? Não sabia não. Ela foi lá em casa hoje, pô. Foi lá em casa. É, top. Então, gente, ó, voltando aqui. E é moda feminina e evangélica. Lá tem lindas roupas, vestidos, camisetas, acessórios, bolsas, colares, ó. Coisa linda. Fica na rua Engenheiro Marcos Francisco de Souza, 315 Jardim Juscelino. Eu quero também mandar um abração aí pro nosso irmão, que também sempre nos ajuda. Deixa eu ver onde tá aqui o dele. A Grace entrou já? Não. Manda pra ela. Mandei. Não sei se ela mandou lá, não, coisa dela. Mandei. Ó, o nosso irmão, amigo Maurício também, que é do produto, ele é do produto Casa Limpe. O telefone dele é 19-997-13-2968. Também. Gente, pensa, ó. Produto de limpeza. Maurício Casa Limpe, ele tem vários produtos, ele vai até a sua casa. Se você quiser o contato dele, pode me chamar lá no Instagram, eu passo o contato dele. Ele tá na rua Serafim Gilberto Candelo, 1504 Jardim Morada do Sol. Um grande abraço, Maurício. Muito obrigada, viu? E aproveitando, já que a gente tá aqui, já quero falar da Grace. A Grace é do JC Pinturas. Você que precisa pintar a sua casa, procura. Ajuda a gente, ajuda as pessoas que trabalham, que apoiam aqui. Porque elas que sorteiam, elas que fazem esse programa, nos ajuda. Porque sem eles, a gente não conseguiria estar aqui. Eles que nos ajudam a colocar esse programa no ar. É, por trás aqui da gente, que tem uma equipe legal, umas pessoas bacanas, né? Amigos nossos, né? Sim. Que às vezes não tá aqui aparecendo aqui que nem nós, mas por fora, né? Trabalham por fora, que ajudam na divulgação, que ajudam a gente a conquistar as coisas aí, ó. Grace, sem papo. Então, o que vocês precisarem, gente... Sem palavra, quer dizer, sem papo. Sem papo. Sem papo, não tem programa, né? Gente, ó. O que vocês precisarem, chama a gente, a gente entra em contato, porque a gente tem contato com muita gente que é benção. E a gente tem que abençoar as pessoas que são benção em nossas vidas, ok? Então, ó, JC Pinturas, eles trabalham com pinturas em geral, grafiatos, textura, projetada, laqueação de portas e pinturas de portões e móveis, até de móveis. Olha isso. O preço justo e serviço de qualidade. Peça já o orçamento. Com a Grace, ó. 9168-1455. Grace e José Roberto. Semana passada eu falei José Carlos. Você errou o nome dele, o programa inteiro. Ai, eu errei os nomes. Vocês me perdoam? Sabe o que eu queria fazer de pergunta hoje, André? Só pra gente interagir. E, ó, quem não estiver seguindo a gente lá, não ganha os prêmios, tá? Eu não vou dar. E hoje tá, o pessoal tá fraco, hein? Ô, gente, vamos entrar aí. Tá devagar o trem. Viu? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje a pergunta é o seguinte. Você vive pra comer ou você come pra viver? Não. Você vive pra comer. Eu também. Eu como muito. Ou você come pra viver. A diferença é qual que é? Se você come pra viver, você come só coisas boas, ok? Você come coisas que fazem bem pra sua saúde. Se você vive pra comer, você debulha tudo, filho. Você vai comendo, entendeu assim, ó? Vai comendo salgadinho, é refrigerante, come de tudo. Portanto ser feliz. Não quer nem durar muito. Não, independente, né? Portanto ser feliz, né? O Ponte O Vila, o pessoal do Ponte O Vila tá aí de férias. Tá. Tá lá na praia, aproveitando lá. O senhor Daíra, Estelo, Dan, o Alê ficou trabalhando. Minha, minha irmã também. Olha, aproveitam. Tem a vida feita pra gente se divertir, né? O Ponte O Vila também tá lá na Avenida Kennedy, 1671. Você que gosta aí de passear. E deixa eu falar dos prêmios que a gente vai sortear hoje. Nós vamos sortear uma pizza. Fique ligado, uma pizza do Monte Carlo. Oi? A Ieda entrou. Oi, Ieda. Dona Ieda, tudo bem? Eu fui lá pegar comida com vocês hoje, ela tá fechada. Aí fica difícil, hein? A nossa... É, a gente já comia comida de vocês hoje, Dona Ieda. Lá do Lipe, Fabio Salles entrou. Casa da Picanha. Oi, Fabinho. Cheguei pra ganhar o combo. É, ele entra pra ganhar. Olha o seu combo aqui, é salgadinho hoje, ó. Viu, gente? Deixa eu falar. Até a Dani Baraninha chegar a nossa aqui, eu vou fazer nos nomes aqui já. Ela mandou mensalha aqui, deixa eu ver o que ela mandou. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É... O que vai ser sorteado hoje. Então nós vamos sortear um convite do circo, o Circo Roma, que ele tá ali na Avenida... Como é aquela Avenida? Qual Avenida? Aquela do circo? Ali é... Fala que é do lado. É, ali é a Vargas, né? A Vargas. É perto da antiga rodoviária. Ali todo mundo quer, né? Tudo sabe onde tá o circo, né? Só fica ali o circo. O circo só vai, é só pra ter lá. Então, é... Eu vou estar sorteando um convite do circo hoje, um ingresso do circo, tá bom? Que vale aí pra semana. E também vamos estar sorteando a pizza, né? Do Monte Carlos. Hoje, olha o que a Ju tá sorteando hoje. Presta atenção, você que gosta das coisas, assim, de... De tapowé, que gosta de produtos, ó. A Ju hoje tá sorteando um vale-brinde de 30 reais e um vale-brinde de 50 reais. São dois prêmios da Ju hoje. Mas por quê? Porque ela quer. Que a Ju é especial. Ô, Ju, tá legal, hein, Ju? A Ju falou pra mim hoje que a Grace vai comprar com ela. Gente, você que gosta de tapowé, se eu sonhar que vocês estão comprando com outro lugar, não estão comprando com a minha amiga Ju, que é abençoada e que nos ajuda, eu vou ficar muito chateada. Tapowé é com a Ju. A Donieda falou que tá com saudade da gente. Ah, Donieda. A Donieda, ó, lembrando aí, ó, eu vou falar aqui, depois a gente vai mostrar o... O banner, né, o cartaz. Quinta-feira agora, Donieda, precisamos de todos os nossos membros lá na igreja, que vai ter uma grande campanha. Vai começar, uma grande campanha, abençoadíssima. Deus de milagre, Deus faz... Deus de promessas. Deus de promessas, a campanha dele nem sabe o nome. Deus de promessas, ó, Deus ainda tem promessas na sua vida, hein. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. É, glória a Deus. Viu, ó, vamos sortear um drink do Pancho Villa, o combo do Secap Lanches, um bolo da Camilo doceria e a depilação da dona depiladora. Fala da água, hein, fala da água, hein, fala da água, hein. Ah, e vamos sortear também um galão de água, mas não um galão completo. Nós vamos sortear o galão do Moraes Água, o líquido, ok? Você que pega água mineral aí, ó, vai ganhar, ó, vou sortear um galão de água pra você. Vou sortear dois, três galão de água. Três? Não, dois. Dois, três, um. Dois galão vai ser sorteado pra você... Dois galão, o líquido, hein, gente. Abastecer só água. Você que mora ali na região da Secap, Moraes Água, a água lá é oito reais pra você pegar a água quando tá aberto, né? Pra você pegar a água lá no balcão. Quando a fila não sai? Retirada. Aí você já tá falando que eu tô lá. Não, não sei não. Viajo, né? Ele é doidão, não sou eu que fico lá não, tá, gente? Mas às vezes eu estou lá. Então, assim, ó, você que quer comprar água... Pode, de vez em quando, né? Oito reais retirar a água ali na Secap... Pra entregar dez. Moraes Água. E pra entregar dez contos só, gente, pelo preço que tá água aí. Tá água caro por aí. Com esse calor. Você que tem empresa, ó, só entrar em contato com nós que a gente passa o telefone lá do Moraes Água. Então tá sorteando dois... É, o líquido de galão. A água. Você vai ter que ter o seu galão pro entregador ir lá e trocar pra você, ok? Ô, Fabinho. Ou ir buscar, né? Aproveitar que você tá no programa aí, ó, sabadão, ela vai ter a nossa confraternização lá da Remidos, hein, Fabinho? Queremos você lá com a gente, hein? Não marque nada que você vai participar da nossa família Remidos lá na confraternização sábado. E falando também, eu fui fazer hoje depilação, quem me segue aí no Instagram, viu? Eu fui fazer depilação hoje na Dona Depilação e Estética. Pensa num lugar super agradável, Zalu e Apri, duas pessoas que me trataram muito bem. Eu vou tá sorteando hoje, porque a depilação é a LED, não é a laser. Eu fiz o buço hoje, fiz o queixo, a cavanhaque. E fiz minhas axilas. Estou banhentosa hoje. E pensa, maravilhosas. E também quero mandar um beijo pra Renata. Hoje tá dando tempo da gente falar dos nossos patrocinadores. Eu quero mandar um grande beijo pra Renata, do Camilo Doceria, que é uma loja maravilhosa de bolo. Semana que vem eu vou tá mostrando o local lá do lugar dela. O local onde ela tá, onde ela situa, uma potinho dela também lá. E ela tá sorteando um bolo hoje. E hoje a gente comeu um bolo. Gente, pensa que eu cheguei lá, quase não tinha bolo, né? Pra mim comer. E por quê? Por quê, né? Porque ela fez o de leitininho que o seu André pediu e ele comeu quase o bolo inteiro. Tá uma delígia, velho. Eu sou chato, né? Sabe que eu sou chato pra comer bolo, né? E comeu. E aí quem mais tá aí participando? Eu já vou marcando o nome de vocês aqui, amigos. O que a Débora mandou? A Débora falou que tá chegando. Ai, ó, tá chegando já com o Caio Neves, que vai vir interagir com a gente no programa. Então, gente, vamos conversando aí. Vai falando pra mim, você vive pra comer ou você come pra viver? Como que é? A sua vida. A Maria da Conceição colocou assim, eu gosto de comer, mas tô me controlando. Falei, eu tô vendo aquele dia que você comeu cinco pedaços de pizza lá. Eu mandei. Vai ficar bravo. Eu mandei já. Hoje eu tô verdadeiro. Hoje eu tô sincero. Falei aqui, eu falei aqui, ó. Mandei mesmo. Eu como bastante, gente. Eu sou assim. Viu? Fala da... Fala aí. Fala do... Corretora? Da corretora. Gente, vamos falar da corretora Marquinhos. Gente, a corretora Marquinhos, ela tá há 10 anos atendendo você. Público, pessoas que têm automóveis. Então, você que tem um carro, você que tem uma empresa, você que tem uma casa, seguro saúde, pode procurar a Suzana ali na corretora Marquinhos. Corretora Marquinhos. Elas estão ali localizadas na Avenida Francisco Paula Leite, 1202, na CECAP. Então, é o seguinte, não espere bater seu carro, não espere, tipo, alguém roubar pra ficar chorando, tipo, ai, perdi meu carro, perdi meu carro. Então, vai atrás de um seguro, vai atrás da Suzana lá, pra fazer um seguro de vitamina. Espera pegar fogo na sua cara, pra você depois ficar chorando. Ai, misericórdia. Não, não tem forma de falar, né? Não tem forma de falar, né? Não tem forma de falar, né? Não tem forma de pegar fogo, não. Tá repreendido em nome de Jesus. Tá repreendido, gente, mas é precaução, é precaução. É precaução. Você tem que fazer... É porque, assim, ó, quem aluga a casa hoje em dia, tem que fazer seguro da casa. É obrigatório. Então, assim... Não só por causa de queimadura, mas, tipo assim... Queimadura? Não só por causa de incêndio. Não é seguro de saúde. Não é por causa de incêndio. Queimadura, filho. Mas é porque, às vezes, dá uma chuva forte lá, queima todos os seus móveis lá. Se você tem seguro, a seguradora é obrigada a cobrir... A chuva queima os móveis? O Trô, se tiver na tomada e vir uma chuva forte, queima... Ah, então é um raio. Não é chuva. Ah, Sheila, não atrapalha não, filho. Se tiver uma chuva... Cuidado, você. Se tiver uma chuva forte, queima os seus móveis. Sheila tá atrapalhando eu hoje. Se vocês estavam percebendo que só ela quer falar hoje... Eu vou sentar do lado de lá pra você me entrevista, pode ser? Deus me livre. Eu vou sentar do lado de lá pra você me entrevistar? Não quero te entrevistar, você é chato. Ah, você me entrevista? Eu sei tudo da sua vida já. Mas finge que não sabe. Pergunta de novo. Não, pode ficar aí, eu vou te entrevistar, vai. Vai, me entrevista, vai. Estamos aqui hoje com essa pessoa espetacular, extraordinária, uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa que não reclama, preocupado com a sua alimentação, adora fazer um esporte. É ele, com a gente, o cantor André Moraes. Nossa, alegria. E aí, André, conta um pouco da sua vida, como tá seu ministério, como tá sua família, que igreja você vai, frequenta? Eu estou satiado pela essa eleição roubada que fizeram contra a minha pessoa. Estou esperando pra ver se a população vai na frente dos quartéis pra gente entrar nessa situação. Então, meu povo, meu povo, ajude o povo brasileiro, porque estamos passando por um momento muito difícil. E aí, a gente tá com um problema aqui que incorporou, então a gente vai ter que dar um intervalo pra fazer um culto de libertação aqui. Então, eu mando um abraço pra todo mundo que tá assistindo nós. Um abraço pra minha mãe. Isso aí, mas que você me perguntou? Eu vou fazer um culto de libertação pra tu, rapaz. Coloca meu nome aí, a Grace entrou. Ela não entrou não, ela mandou colocar o nome, mas não entrou. Se não entrou, eu não vou curtir nem aí pra ela. Eu acabei de fazer propaganda de seis aí, fia. Já falamos, já tá dormindo. Já falamos, tá dormindo. Vou até mandar um oi pra ela, ó. Ô, Grace, você tá dormindo? A gente acabou de fazer a propaganda da pintura. Falei o nome certo, falei o nome certo. Você tá vendo na TV, ela tá vendo pela TV, a Goja. Ah, Goja. Goja é hoje com o quê? Agora, agora com a Goja. Agora com hoje. O que você tá fazendo? Escrevendo o nome do povo? Tô escrevendo. Grace, um beijo. Já falei de vocês aqui, hein, gata? Eu vou fazer de novo. Eu vou fazer agora. Você tá olhando aí? Eu vou fazer de novo, eu tenho que pintar a minha casa inteira. É. Ó, pra fazer só um pedacinho, é um quarto. Se eu caprichar, você vai ter que pintar até do portão, até a casa da minha sogra. Porque quem não sabe, mora. Ó, eu, meu filho, nosso filho e meu marido, no meio mora a minha mãe, com a casinha dela, e no fundo mora a minha sogra. Pensa, o condomínio, que chama Grande Família, o síndico desse condomínio é o André. Então, nossa casa é grande, amiga? Eu vou caprichar pra você pintar todos os cômodos. Inclusive a casinha do nosso cachorrinho. O pessoal tá entrando, hein? Ô, demorou, hein? Carlão, meu querido. Carlão, um abraço, ó. Vou falar do Carlão aqui, ó. Cairoes, parabéns, campeã do campeonato veterano, atleta de crito, Copa Surfruto. 35 anos pra cima. Eu vim aqui no começo, vocês que não lembram, quando eu vim aqui eu mostrei a cor da camiseta que ia ser campeão, hein? Que cor que era? Camiseta preta. E a cor da camiseta dele é igual a minha, só que é. Ah, igual a? É a mesma camiseta. É que ele profetizou pro lado errado. Profetizei que o Carlão ia ser campeão. E era pra ele estar aqui hoje, ele não veio. Ah, então tá, então, né? Carlão, um abraço pra você e toda a equipe da Cairoes aí, ó. Campeão aí, amassaram. Amassaram a bola de neve. A bola de neve derreteu, filho. Derreteu com a bola de neve. Olha, você tá falando mal do passo, igreja, hein? O Léo e sua equipe derreteu. Gente, deixa eu falar aqui da nossa amiga Grace. Tá prestando atenção aí, amiga? Nossa amiga Grace. JC Pinturas. Eles trabalham com pinturas em geral, grafiato, texturas, projetadas, laqueação de portas e pinturas de portões e móveis. Top. Preços justo. Serviço de qualidade. Peça já o seu orçamento. Caprichei, amiga. Ó, telefone dezenove nove nove um meia oito um quatro cinco cinco. Grace e José Roberto. Depois dessa propaganda, você vai ter que pagar um combo no Amir pra mim. E a pintura da Cairo. Ó, sua sobrinha entrou, a Belinha. Seja bem-vinda. Maurício Bispo. É o Maurício produto. Acabamos de falar. Acabamos de falar de você, Maurício. Já deu recadinho aqui. Quem quiser comprar produto de limpeza é com o Maurício. Maurício, entra aí e deixa seu celular. Ele entrega na sua casa os produtos de qualidade, os produtos bons. Manda lá no chat lá, Maurício. Manda lá. Manda lá que o pessoal já marca já. Vou colocar seu nome também aqui pra sorteio. Ok. E vou colocar o nome da Belinha, que é a minha sobrinha. Que também está aí participando com a sua filha linda e também está gravidinha. Coisa linda da tia. Caiu um aí. Isso aí, gente. Vamos interagindo. Vamos entrevistar agora, sério. Vou falar pra você responder as perguntas. Vai. O que você está achando... Vou fazer a pergunta também. Pode fazer. Vamos lá. Estou aqui, estou aqui. O que você está achando da real situação do nosso país? Eu acho que é o seguinte. Sem envolvimento. Não, não. Assim, é o seguinte. A gente não está... Não, mas geral de tudo. De pandemia, de tudo. Não, é assim. Eu creio que isso que está acontecendo no mundo de hoje é tudo bíblico. São coisas que quem acompanha a Bíblia sabe. Se você ir lá em Apocalipse, se você ir lá em Apocalipse, fala tudo o que está acontecendo hoje já. Quase que você é um Calypso aí. Então, é... É... Só mostra que a volta de Cristo está próxima. Tá, está. Então, o que acontece? A gente está vivendo dias aí que é tudo que Apocalipse está falando. Então, a gente só tem que prestar atenção nos nossos atos, prestar atenção nas nossas atitudes. Porque está passando rápido, né? Já estamos no final do ano de novo. E... Falou que no fim dos tempos ia passar muito rápido. É, as coisas estão acontecendo muito rápido. Muito rápido. Está acontecendo muita coisa diferente. Essa briga aí política. Tudo. Tudo envolvendo tudo. A pandemia, a doença. Então, se você ver, fala que no final dos tempos haveria falso profeta, o anticristo já está prósimo. Então, a gente está aí. Estamos aí vivendo. Mas o que a gente tem que fazer, o que eu acredito, sim, não é por causa disso que a gente tem que parar e se desesperar. A gente tem que viver confiando que Cristo é o dono do mundo ainda, que Deus é o dono da terra e viver dia após dia aí, cada dia mais buscando a Deus, orando, pedindo para Deus abençoar a nossa nação, para abençoar o nosso país, abençoar o país dos nossos irmãos também de fora da Europa, essas guerras e Deus no controle sempre. É, porque está acontecendo, é tiro, porrada e bomba, né? Porque está acontecendo de tudo, de tudo. A gente estava vivendo, assim, coisas surreais que a gente, acho que a gente nunca viveu, acho que vocês concordam comigo. Então, assim, vamos amar, vamos curtir nosso dia a dia, vamos fazer, vamos planejar, assim, e coisas, prazos curtos, que às vezes a gente fala assim, ah, eu quero, há 10 anos eu fazer tal coisa. Não, viva, acorde, fala, eu quero viver bem o dia de hoje, a minha semana, tem que ser assim, porque a gente não sabe. Nem se Jesus, ele não voltar, a gente vai. Então, assim, você está pronto? Você está pronto? Se Jesus voltasse hoje pra você, você iria pro céu? Você iria pra eternidade? Então é isso que a gente tem que se perguntar todos os dias. Um abraço. Pra quem? Mante abraço. Eu li abraço aqui, falei alto. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Um abraço. Quem mandou abraço aí? Carlos Roberto. Quem é o Carlos Roberto? Marida Grace, né? Ela quer que você põe o nome dele, ó. José Roberto. Carlos Roberto entrou aqui. Não é, outro. Carlos Roberto vai participar, eu quero ganhar. Falou. Gente, eu vou mandar um abraço de novo aqui pra Luísa e pro Gilson, que minha mãe acho que não viu o que tinha mandado com a Sheila, como não me mandou no começo. Então Gilson, Luísa do Campo Bonito, meu tio, abraço, meu querido. Deus abençoe a sua vida. Fabinho, já coloquei o seu também, meu amigo. Você possa cada vez mais sua família ser abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Agora é a minha pergunta, agora. Diogo. Sua pergunta? É, eu vou fazer a pergunta pra você. Mas eu não sou entrevistada, é você. Você não é, mas você fez a pergunta pra mim e você mesmo respondeu? Então tá bom. Não tá entendendo nada, essa entrevista aí. Quem mais que eu tenho que pôr pra sorteio aqui? Foi eu. Gente, já perguntei, vocês estão respondendo. Você come pra viver ou você vive pra comer? Qual que é a sua resposta pra isso? Eu vivo pros dois. Se eu não comer, eu não vivo. Mas se você comer mal também, sua frase é curta. Ó, se eu não comer, eu não vivo. Porque se eu não comer, eu morro. E se eu... E se você comer muito ruim, você morre antes do que eu vou morrer. Mas quem disse que eu como muito ruim? Porque eu não tenho saúde. Quem disse? Quem falou? Quem convive com você. Nossa, hoje nós estamos, ó... Nós vamos começar a ter uma discussão com a DR daqui a pouco. A gente vai ter uma DR ao vivo. O que você faria agora se não estivesse no programa, no podcast? Onde você queria estar? Dormindo. Nossa, que pergunta, que resposta, Xuxa. Ai, frouxa você. Rosto e frouxa. Falei, Xuxa. Ainda é véia surda ainda, você viu? Parece aquela da Praça Nossa lá. Hã? Aquela véia surda da Praça Nossa. Ó, Ieda, tu colocou o nome da Ieda? Não surtei? Coloquei a Ieda, seu nome tá aqui. Olha, se eu não estivesse aqui hoje, aí eu queria estar numa pousada. Eu preciso descansar. Vocês não precisam, não? Eu tô muito exausta de muita coisa, assim. Eu queria descansar. Você tá rindo do quê? A gente tá falando exausta. Eu tô exausta. Exausta do quê? Porque assim, eu sinto assim... Eu, pra caramba, hoje, bolo, pão doce, pão com mortadela. Meu, e tá exausta do quê? Mas, exaustão, não é da comida, bem. Eu tô exausta do dia a dia, das coisas que se passa. Não é de comida. Tudo passa, até uva passa. Chega logo, Caio Neves. Vamos arrebentar com o programa, minha. Nossa, a audiência nossa hoje vai ser, ó... Não, é pior que tá boa, gente. Tá ruim, não. Graças a Deus, vamos participar, então, gente. Gente, faz pergunta aí. Manda pergunta pra nós, vai. Se eu pudesse, eu colocava todo mundo que tá aí, aqui, pra tu perder. Pessoal, ó, eu quero perguntas. Coloca meu nome no sorteio, Cantinho da Mila. Quem que é você, Cantinho da Mila? Que eu sempre vejo você participando. José Roberto. Fala de você pra nós. Cantinho da Mila, ó, José Roberto, é o nome da pessoa. Cantinho da Mila. Gente, eu quero que vocês... Manda uma pergunta pra nós aí, vai, pra gente responder. Já tá aqui, Cantinho da Mila, ó. Manda pergunta, gente, vai. Eu quero saber o que vocês querem saber da gente. Segue nós lá, hein, no Instagram. Quero só ver qual vai ser a pergunta que nós vamos responder aqui, ó. Vai. Tô esperando, viu? Tô esperando aqui, ó. Ansioso, ó. Eu tô ansioso pra sua pergunta. Xiii. Não, não. Você não tomou remédio. É Vigor Guimarães, Vigor Guimarães. Tô tentando fazer esse programa, fica mais engraçado hoje. É, só chamasse ele, filho. Você não tá dando certo, não. Marido da Grace, Cantinho da Mila Alves. Marido da Grace. Esse cantinho da... Ah, é o marido da Grace, o cantinho da Mila. Ah, sei lá. Ô, Grace, sua família, ela é mutante, ela multiplica, hein? É. E meu combo, você não quer pagar, né, Grace? Meu combo, você não quer pagar, né? Vai, cadê as perguntas, gente? Ah, que você tá usando o meu salário. Eu ia ligar. Pra quê? Vou ligar pro Fábio agora. Cadê os entrevistados? Não tem entrevistado. Tá chegando, tá chegando, gente. Hoje os entrevistados somos nós. Faz a pergunta pra gente, vai. É, pergunta aí que vocês querem. Vamos interagir nesse programa hoje, aí, gente. Manda as perguntas, gente. Manda as perguntas. Música nova quando sai? Ah, mandaram aqui, ó. O Fabinho mandou. Ah, música nova. Quando sai a música nova? Nós vamos pro intervalo. Calma aí, vamos responder aqui rapidinho. A música nova, gente, é assim, sobre a música. Tem bastante, tem bastante, né? Passar aí, né? Eu tô com bloqueio de composição, na verdade. Não, mas tem umas músicas que estão mandando pra nós. É, nós trabalhamos com muito compositores, sabe? Que mandam música pra nós todos os dias. Todos os dias. E a gente tá entre quatro músicas. Porque quando a gente gravou Valeu Acreditar, foi uma coisa, assim, que eu escutei essa música, e eu chorei muito. Então eu sabia que ia ser essa música certa pra gente gravar. Só que mandaram música, mas sabe quando ainda não deu, né? Como que é o nome do marido da Grace, filha? José Carlos. José Roberto. Não, José Roberto. Ele falou que você colocou um tal de Carlos Roberto, e ele é o José Roberto. É, mas aí falaram assim. Você falou que tinha um Carlos Roberto aí pra querer? Nossa, cheira, você não pode marcar não, fi. Você falou pra mim que tinha um Carlos Roberto. Viu? Então, gente, respondendo a pergunta do Fabinho aí, ó, tem muita música chegando pra gente todos os dias, mas é aquela que toca ainda e não chegou, né? É. Que nem a Valeu Acreditar. Então logo tá saindo coisa nova aí. Vai sair. Vai sair sim. Olha, a gente vai pra um comercial aí, e espero que a hora que a gente voltar já estejam os convidados aqui, porque fica muito vazio só que esse convidado, né? Não, tô triste. Eu também. Chateado, hein? E a gente tinha muita coisa bacana hoje pro programa, mais ou menos. Não, mas vai vir, daqui a pouco a gente chega. Eu vou só levar esse tanto comercial e a gente vai ver o que aconteceu. Beleza? Tchau. Venham conhecer a Estação 7 Store. Aqui você encontra roupas femininas, bolsas, cintos, colares e moda evangélica. Peças elegantes e muito confortáveis. A Estação 7 Store fica na rua Engenheiro Francisco Marcos I de Souza, no número 315, no Jardim Juscelino Kubitschek, em Indaiatuba. Estação 7 Store. Há três anos, vestindo mulheres de bom gosto. Eu vou precisar de algumas informações. A CKP Lanches é o melhor lanche da cidade. Além dos lanches tradicionais, nós convidamos você para provar o famoso X Bruto e o Big Burger. A CKP Lanches está em dois endereços. Ligue para o delivery CKP Lanches pelos telefones 19 99273-3232 e 19 995-8164-78. CKP Lanches, o melhor, o mais bruto e o mais big da cidade. Venham conhecer o Pancho Villa em Indaiatuba. Um local para toda a família. E para todos que queiram aproveitar uma noite entre amigos com muita diversão. Drinks, porções e música ao vivo toda segunda, quinta e sexta. Pancho Villa, a casa mais badalada de Indaiatuba. Olá, voltamos. Eu estou com entrevistada aqui. E eu gostaria de apresentar aqui o... Meu nome é Caio. Seu nome é Caio. Caio Neves, ele acabou de chegar aqui. Caio Neves Florindo. Caio Neves Florindo, muito prazer, Caio Neves Florindo. Você atrasou demais, estava te esperando até agora. Eu estava aqui, eu queria te avisar que o André foi embora, que ele estava cansado já de esperar e ele queria comer um bacon. Ah, sério? É, aí ele foi comprar um bacon no mercado, porque ele é que nem assim, sabe quando tem o vampiro que precisa de sangue? É? Ele precisa de bacon. Nossa, não acredito, eu vim aqui só por causa dele, não é por causa de você que eu vim aqui, por causa dele. Eu sei, estou ligada, mas assim, ó, ele teve que comer bacon, então aí ele foi embora. Mas Caio Neves, conta alguma coisa pra mim, eu queria que você louvasse alguma música pra falar um pouco do seu trabalho. Oi, Sheila, tudo bem? Primeiramente, agradecer a Deus aí por mais uma oportunidade. Então, eu fico muito feliz de estar aqui no podcast de vocês, infelizmente o André não está aqui, meu amigão, mas eu gosto de cantar as músicas aí do momento, worship, aquela... Eu não perdi o controle, não. E assim vai, né, várias coisas. Canta mais um pedaço. Não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Mas é isso, Sheila, infelizmente, eu tive um imprevisto, cheguei um pouquinho atrasado, mas vamos lá, estamos aí pra responder as perguntas, estamos aí pra fazer a diferença nesse programa. Caio Neves, fala pra mim qual que é a sua idade. Então, eu tenho 23 anos, sou casado, tenho uma filha... Casado já? É, tô casado mesmo, tenho uma filha, e toco no grupo de louvor da igreja do meu avô, estamos aí pra fazer a obra de Deus. Olha que legal. É, o Caio Neves chegou, o verdadeiro! Eu tô se fazendo por você aqui, ó. Ah, deixasse ele escutar pra... Por que você não ficou assim? Ah, chegou o Caio. Olha o Caio Neves. Caio Neves, isso aqui é o Caio Neves. O Caio chegou, gente. Negocês. Negocês. Tá feia a coisa aqui, gente. E pra me levantar agora, como que faz? Ai, meu Deus, ajuda ele aí. Ai, travou as pernas. Meu Deus do céu. Tamo no ar, gata. Tamo no ar, filho. Vem, vem pra cá. Ai, meu Deus. Pega o microfone dele, Caio. Vem, pode sentar, senta aqui. Olha o que eu tive que fazer pra animar o programa hoje. Gente, chegou o verdadeiro, cara. Glória a Deus por isso. Tá ligado? Ju, o microfone dele tá bom? Ai, cansei, velho. Senta aqui com ele, vem, vem. Tinha que ser o André. Senta bem aqui mesmo, ó, pra ficar mais pertinho. Pô, eu tava falando bem na hora. Falei, eu sou casado, tenho uma filha. Mano, eu tava vendo dali de trás, ali, a gente ficou bem na hora. Parece que tem que combinou, né, falei. E me agradeceu isso aí. Mas você tem quantos anos, né? 23? Quem te amou? Você não tem 23 anos? Tenho 21, mano. Ah, quase lá. Tenho 20. 20? Menos ainda? Você tem quanto? Tenho 20 também. 20 também? 20 também. Caraca. Casal novinho, gente, ó. Casal de Deus, aí faz a obra. Glória. Glória a Deus por isso. Ai, cansei, velho, de ficar baixado aí, viu? Vê salgadinho pra pensar. Você quer, salgadinho? Refri. Ah, eu fui baixar pra fazer a graça aí. Eu tô com o corpo tudo dolorido. Gente, perdeu atraso. Aconteceu muitos imprevistos aí. Gasolina acabou. Os imprevistos. É difícil, mas... Não pode falar. Agora já foi. Oxe, mas tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade, gente. É com o seu imprevisto. A gasolina acabou. Não foi um descompromisso, né, gente? Aí quando acaba a gasolina, não chega falando. Já tô nem aí. Fala aí. Tem que falar e aí, né? Vai falar o quê? Eu com o seu imprevisto, porque... Não, fala a verdade. Viu? Ainda que eles vieram aqui, porque são gente boa, vieram aqui ajudar a gente hoje, porque teve esse imprevisto. Você agora lá? Nós somos quase quase igual, né, amiga? Eu tenho que ficar esperto que eu gosto de ficar mostrando a marca do meu chinelo. Vem mais pra cá. Vem mais pra cá? Caio, vem mais pra cá. Eu fico mostrando o chinelo toda hora, velho. Eu vou prestar. Então, ó. Gente, só tem que agradecer. Muito obrigado. Passa pro Caio lá, agora. Por vocês terem topado de vir aqui hoje ficar com a gente. Nos ajudar. Quer água ou refri? Hã? Quer água ou refri? Eu quero agradecer o convite, gente. De coração mesmo. Sempre um prazer estar com vocês, independente da situação, vocês são topos. É, a gente tá aí. Eu não sabia mais o que fazer. Falei, ó, vou baixar ali e falar que eu sou o Caio. Tava cansando já ali. O povo tá comentando aí. Vou perguntar agora. O que o povo tá comentando aí? Cara, o povo rachou o bico depois. Por quê? Olha o Leandro da Sheila aqui, ó. Pode pegar o celular aqui. Ô, Ju, vamos lá pros nossos recadinhos? Manda pergunta aí. Fia, ó, tem nome pra pôr lá ainda. Vamos lá. Gente, ó. Quem vai pôr? Tem que falar os nomes pra ela. É, ela veio ali. Ó, eu vou primeiro passar onde nós vamos estar quarta-feira. Caneta aqui, Débora. Cruzada. Tô, caminhão. É com o pastor Danilo. Tem demais, já. Ali que bairro lá, André? Peraí, deixa eu pegar um pouquinho. Do pastor Danilo? É lá no Jardim Tropical. Jardim Tropical, quarta-feira. Chega aqui, Débora. Quinta-feira vai começar uma campanha na nossa igreja. A Débora vai louvar lá na próxima quinta, hein, Débora? É, o Caio vai ter que ir também, Caio. Vambora. Chamaram-se, já? Tô dentro. Não, não me chamaram. Não convidaram, Caio. Deus de promessas. Não acredito. Ele vai louvar também. Vai, não põe a Débora. E sexta, não. Sexta-feira a gente não tem nada, né? Aí domingo, olha. Domingo é com o Pastor Lima. Nós vamos estar nesse congresso de... É final de ano, graças a Deus, tá bem. É. O pessoal tá lembrando de nós, né? Então... Na outra semana não vai parar nenhum dia. É. Então é esses três lugares que a gente tem pra ir, né? Tá certo, né, Jun? Tem mais nada, né, que eu mudei? Você tá sabendo disso? Ah, ela falou, mas não concluiu, né? Vinte e cinco. Vinte e cinco que dia? Que dia, né? Que dia cai, vinte e cinco? Vinte e cinco desse mês. Pra que dia? Vinte e cinco é sexta-feira. Sexta. Agora, já? Ah, não. Então a gente tem compromisso sexta-feira, gente? Sim, sexta-sexta-agora, na próxima. Né, produção? Não, acho que é essa. Sexta-agora, hoje é 21. Putz. Sexta-agora. Sexta-agora. Ah, então a mãe não tem, né? Inédito. E a sorte que a gente não tem nada. Porque a sua mãe não concluiu comigo. Olha, gente. Então, sexta-feira, nós temos compromissão. É quarta, cruzada lá no pastor Danilo. Quinta-feira começa a campanha Deus de Promessa na nossa igreja. Você é o nosso convidado. São cinco quinta-feiras que Deus vai falar grande com vocês ali na nossa igreja. Família Remídez em Cristo, pastor Laércio, pastora Helena. Deus abençoe vocês. Sexta-feira, então, com eles. E domingo, sábado que a gente não vai ter, então. Domingo nós estamos com... Ah, mas daí a coisa já é lazer. E... Não é a Gina. E domingo, vamos estar com o Pastor Lima. Então, vamos lá. Vamos falar, vamos entrevistar agora, hein? É, agora vamos... Não vou entrar mal olhar pra você. Mas nunca conversou tanto na nossa vida, agora não conversou tanto. 13 anos de casado, nunca se falou tanto. Mas eu não sabia que isso era tão legal, né? Nossa, eu não imaginava que você era gente boa assim. Não, eu fui gente boa. Não sabia que o André sabia fazer marionete? Não, não sabia. Quase morreu ali, sem ar apertado. Você é louca, a barriga encolheu assim, ó. Comecei já... Aí tem que passar o microfone pra ela quando ela for falar. Dá pra ouvir ela assim ou tem que... Dá pra ouvir ou não dá? Meu pé pra fora de novo, meu pé pra fora de novo. Tá bom, tô com a minha vez e eu fico em cima. Tirei, tirei. Então, Caio, fala um pouquinho da sua vida pra mim. Conta como foi sua entrega com Jesus, pra Jesus. Como que você se sente nesse ministério? Qual as diferenças? Se entregou de verdade mesmo? Tô brincando. Letra A. Letra B. Letra A, você aceitou Jesus de verdade? Letra B, você tá na dúvida. Letra C. Certeza mesmo? Você se converteu? É. Conta aí um pouquinho de vocês pra mim. Pra nós. Gente, resumidamente, a gente nasceu... Eu nasci, né, em... Eu vou falar de mim pra você falar de você. Deixa eu julgar. Nasci em berço evangélico, né? Meus avós são pastores, minha mãe é missionária, diaconisa. Aí, cresci nesse meio musical, né? E na igreja. No decorrer do tempo, eu me afastei do propósito, né? Não vou falar que eu saí da igreja, mas eu tava na igreja, só que fazendo música secular, tava cantando nos eventos também seculares, enfim. E também viver uma vida totalmente, se você for, né, levar ao pé da letra, totalmente errônea, né? Ao que a Bíblia diz. É, com o coração dividido, né? A própria palavra de Deus fala que a gente não pode servir a dois senhores, né? E naquele intuito de querer fazer dinheiro, de querer viver o que você vê as pessoas vivendo. Aí é onde pega a cilada, né? Aí foi onde eu comecei a me dedicar só pra isso e esqueci do que Deus tinha comigo. E aí foi... Esqueci não, né? Você começa a ignorar, né? Que você esquece, né? Eu acho que isso é um sinal de alerta também pra quem já passou por isso ou vive isso. Porque muitas vezes você não precisa estar fora da igreja pra você estar fora do propósito. Você pode estar dentro da igreja fora do propósito também. Tudo depende de onde tá seu coração, né? E aí foi na onde que eu tive um encontro, né, benção demais com Deus. Foi na onde eu fui convidado pra ir num seminário. Aí a pregação foi sobre paternidade. E aí pegou muito, falou muito comigo. Resumidamente, Deus falou muito forte comigo nesse dia, né? Eu falei assim, quer saber? Eu vou apromar minha vida, né? Me reconciliei, né? Tanto que o momento mais forte, tipo assim, essa questão de aceitar Jesus, de voltar pros caminhos do Senhor, foi minha reconciliação. Não foi nem quando eu aceitei, né? Quando eu aceitei foi legal também. Mas eu acho que ali foi um negócio um pouco mais sincero, né? Porque eu tinha um pouco mais de noção do que eu tava fazendo. E de lá pra cá, Deus tem me lapidado, né? A gente entende que a conversão não é uma coisa... Não tem a ver com a confissão. Você confessa a Cristo ali no momento do apelo, mas a conversão é um processo, né? E cada dia que passa, eu tô me apaixonando mais por essa vida com Deus, né? Isso aí. Ah, mas isso daí é verdade mesmo, Caio, o que você falou. Eu também tive meus momentos aí, né? Tive dois, né? Na verdade. Dois, três. Não, eu falo, antes de conhecer você, eu tive meus momentos também, né? Mas eu tive o mais assim, que foi quando eu fiquei sete anos afastado, né? Caraca. Foi sete anos, não vindo de berço evangélico, que nem você. Porém, através da minha vida, da vida da minha irmã, que meus pais passaram a ir pra igreja, né? Então, aí, só que a minha mãe sempre fala isso. Minha mãe sempre fala assim, ó. O André, ele tem uma facilidade pra levar o povo pra igreja e depois sai. Então, eu fazia isso, eu levava e saía. Aí, levava e saía. Fica aí que eu vou sair. É, tipo assim, vou buscar mais gente. Aquela amiguinha, assim, vou buscar mais gente ali. Faça o que eu digo, mas faça o que eu faço. Aí, eu fiquei sete anos, né? Minha mãe de joelho no chão ali, meu pai em oração, em oração, em oração. E foi quando eu conheci a Sheila numa dessas outras aí de ida. Conheci a Sheila e aí a gente voltou, ela conheceu Jesus através do... Você também tava no secular na época? É, ela nunca foi cristã, né? Ela foi conhecer a Cris quando me conheceu, assim. Vocês se conheceram fora da igreja? Foi, cantando no mundão. Ficou com ele treze anos, nove anos convertida. Eu conheci ela cantando no sertão. Praticamente lá no bar do pai dela. E, tipo assim, aí eu fui, foi difícil. A gente foi pra um congresso aí. Congresso? É, né? Não é congresso, é retiro espiritual. Aí, Deus pegou, não é lá, que nem você falou. A reconciliação é mais da hora do que eu acho que quando você aceita. É que nem assim, ó. Às vezes, assim, a gente vai muito em igreja. Dá pra que eu perguntar pra ela. A gente vai muito em igreja. Então, às vezes, assim, a gente não tá pensando isso, né? Só que tem cultos e cultos. Tem culto que você sai de lá renovado. Tem culto que você sai que você já tá com... Nossa, você fala assim, poxa, esse culto foi oculto. Então, às vezes, a gente fala assim, ai, é que nem... Às vezes a gente vai de segunda a segunda, tirando o dia do programa, vai no culto, vai no outro, vai no outro, vai no outro, vai no outro. Parece que, às vezes, a cabeça, como você vai muito, a cabeça parece que não nem vai funcionar mais. Tanto que palavra que você ouve. Só que tem culto que é especial. Você entra assim e já arrepia. Você sente uma presença de Deus tão forte. É o ambiente, é o local, é a pessoa que tá ministrando. Então, assim, isso é muito importante. Vamos lá, gatinha. Eu quero saber de você, da sua vida. Eu acho que tô nervosa, não esperava. Não esperava. Me fale um pouco de você. Foi bom, hein? Meia-noite, ela vai falar. Ai, gente, nada a ver. Então, é... Ai, gente, então, eu nasci, né? Brincadeira. Eu nasci, não é brincadeira. Mas, eu também nasci em berço evangélico, mas os meus pais, eles se separaram, eu tinha uns sete aninhos de idade. E aí, só o meu pai continuou como pregador na igreja. Minha irmã casou muito cedo, enfim, teve vários problemas de família. Então, cada um foi pro seu cantinho. Então, ficou eu e a minha mãe, né? Praticamente, tipo, morando só eu e ela. E ela não tinha muito, assim, muito mais prazer na palavra de Deus, né? Então, tudo que o Espírito Santo sempre me conduzia, tipo, desde pequenininha, sempre sentia aquele amor, sabe? As pessoas colocavam a mão na minha cabeça pra orar. Eu queria chorar, eu achava que eu tava super triste. Eu não tive um momento, assim, que eu posso falar, ai, meu Deus, desviei, não tô mais na igreja, não quero mais. Mas, igual o Caio, sabe? Tava na igreja. Mas, igual você também falou, que a gente sempre tá ali, ouvindo sempre as mesmas coisas. Acabou sendo uma coisa, uma parada cotidiana. Então, assim, tinha momentos que eu tava fraca, sabe? As minhas amigas acabavam me influenciando porque era uma vida totalmente diferente da minha. Uma coisa que, sabe? Ai, Laís, vamos pra uma festa. E, tipo, na mesma idade que eu e o Caio, pra quem não sabe, a gente tem uma filhinha de dois anos agora. Ela já tem dois anos e meio. Ela vai fazer três agora em janeiro. A gente teve ela muito novinha. Então, foi um processo gigantesco, assim. Mas, pra resumir, eu e o Caio, a gente aprendeu muito nisso tudo. A gente, graças a ela, também foi um despertar, assim, na nossa vida pra gente se agarrar a Deus. E, tipo, a minha idade e a minha vida eram muito diferentes das minhas amigas. Então, elas acabavam me influenciando muito, sabe? Ai, se engravidou cedo, casou cedo. É, tá na igreja, tipo, faz alguma coisa, sabe? Vamos com a gente pra festa. Você tá trabalhando? Aquela falsa felicidade, né? E aí, tipo, cara, por que não, né? E eu nunca chegava aí, mas eu ficava, sabe? Na minha cabeça me questionando várias vezes por que minha vida não era igual a dela, sabe? Por que que, pra mim, era tão impulsiva? Por que que eu não conseguia? Por que que, pra mim, não apareciam as mesmas oportunidades, né? Mas, não faz muito tempo, também, que Deus me pegou de um jeito, assim, Igual Deus teve um encontro com o Caio, Deus teve um encontro comigo também. A mesma coisa falando sobre paternidade e exclusividade, sabe? Que Jesus tem ciúmes da gente. E ele falou comigo de uma maneira impactante, tipo, de uma maneira que eu nunca mais fui a mesma, sabe? Então, todas as vezes que, depois disso, eu parei de ser uma pessoa, assim, fria, sabe? Sempre esperar por mais expectativas de Deus, ser uma mulher sábia na minha casa, ser diferente da minha família, do que não deu certo, o passado ficou pra trás. E, mesmo com a idade que a gente tem, eu e o Caio, a gente é muito novo mesmo. A gente passa, às vezes, olha, cara, a gente tem uma filha de dois anos, a gente já tá prestes a casar e, cara, ninguém, ninguém, tipo, é muito difícil a gente ter os mesmos amigos, assim, com a mesma idade, com a mesma, o mesmo pensamento pra gente. É muito difícil ainda encontrar alguém que tenha a mesma mentalidade, assim, tipo, a mesma vivência e as... Pra bater, né? É, é muito difícil pra gente. Mas a gente tenta todo dia, tipo, aprender com isso e lidar com isso só com a presença de Deus mesmo, porque é muito complicado a gente crescer mais rápido do que a nossa idade, sabe? Sim. Mas Jesus é com a gente e é isso, galera. Eu acho que eu falo bastante, né? E Deus tem muito ainda planos na vida de vocês, tem, tem muita coisa ainda aí, e tudo se começa e que nem, tudo tem um começo, e se não deu certo ainda, é porque ainda não foi o fim. É, porque não chegou no... Tudo tem um começo, meio e fim, se não deu certo no fim, é porque não foi o mesmo, não vai dar certo no fim. O filme não dá tudo certo no final? Se não, deu tudo certo porque não chegou no fim. Não, mas é brincadeiras à parte, mas é isso que vocês falaram, a gente, infelizmente, a gente às vezes fica cega pelas influências de amigos, né? A gente vai nas cabeças das pessoas... A amizade influencia muito, né? É, não precisa nem ter pouca idade, não, porque agora, no final de ano, aconteceu comigo e com a minha esposa, aí, ó, a gente ficou separado há uns tempos aí, né? Sua mãe sabe, não sei se você sabe. Mas foi por causa assim, eu não culpo as pessoas também, porque eu acho que a gente faz o que a gente quer, ninguém põe uma arma na nossa cabeça e fala, ah, vamos fazer isso, porque você... Não, a gente vai, não embala ali e tal, perdi, perdi um depósito. Hoje, graças ao bom Deus, eu voltei com a água de novo, mas eu perdi um depósito de água que estava indo muito bem. Perdi, porque eu falo perdi, porque eu vendi e não recebi, então eu perdi. E, assim, foi perdendo, mas minha vida foi afundando, foi afundando, foi afundando, até que a hora que você acorda, às vezes é tarde, né? Mas tem vezes que ainda Deus tem um plano na sua vida e fala, não, vou resgatar de novo, porque ainda tenho algo na vida dele. Que a partir do momento que Deus lava as mãos, filha, esquece, aí... Que a gente... A Juju, como tá aí o tempo? Vamos fazer o sorteio. Passou rápido, hein? A gente vai ter que marcar de novo, muito interessante. Poxa, é muito interessante vocês, tá vendo? Poxa. Dá pra falar bastante. Nossa, dá pra ficar horas. Amiga, traz aí, vamos sortear. A gente nem falou da copa. Nossa, como que é a copa do... Oh, meu Deus, não, mas a gente vai marcar pra vocês virem, porque a gente tem um tempão pra te trocar uma ideia, pra conversar. Obrigado por vocês terem vindo, pelo menos ele salvou nós aí, ó. Salvou nós, porque... Cara, vai ficar... A Débora vai aparecer. A Débora vai aparecer. Nem deu o beijinho, não. Coitada, é a correria, né, Débora? Sua mãe, Débora, tá bem? Eu vou de você. Sua mãe tá bem. Você falou 20 minutos. Mais velha. Aí, ó. Recebe, galera. Recebe. É nós dois novos e vocês mais velhos. É, viu? E eu fui mãe cedo e já sou avó, filha. Vocês estão do lado de lá e eles estão do lado de casa. Verdade, hein? Eu fui mãe que eu sou idade, assim. Não, mas é assim, é. Mas aí você vai ser uma avó cedo que nem eu e curtiu os netos que nem... Viu, mas se precisar ajudar, você precisa ajudar. Vocês têm cu de quinta lá, né? Sim, mas essa quinta eu vou estar lá. Não sei se o Caio vai, você vai ajudar. Precisa ajudar nós, né? E essa? Precisa de ajuda. Eu vou falar com o nosso pastor lá. Tô contigo e boi no lambe. Guardou. É gíria. Viu? Ele é novo, que normal. Eu não quero que ele seja eu, não. Eu não lembro, eu não ia falar essa gíria quando eu tinha a idade dele. Você vai ver o que eu vou estar falando que eu cito. Nossa, eu não vi uma gíria que eu falava quando eu era a minha idade. Viu? Vamos lá, vamos sortear, gente. Senão vai acabar o programa e a gente vai ficar sem sortear. Viu? Vamos sortear um galão de água? É um galão? É sério? Não, eu não falo. Não, não. Hoje eu não falo. Mas é o líquido. Não é o galão completo. O bolso não aguenta. Melhor ainda, galera. O galão já estava bom. Agora não tem água nem. Ah, deixa eu começar o galão. É. Vai, sorteia aí, Caio. Fica aí, dela. Fica aí. Pega um aí. Tchã-tchã-tchã. Tcharam-tcharam. Quem vai ganhar um? Pega um aí. Um também. Não, com paz. São dois galões. Fala o nome aí. Peguei dois. Será que sorteou? Você quer dar três segundos, né? O que vai ser sorteado? Esse daí é um galão de... É o líquido da água, hein? E o vencedor do sorteio da água é... Pastor Alceu! É! Aí! Ele está no canal. Muito bem. Para com isso, André. Alceu, pastor, um grande beijo. Pastor, amamos a vida de vocês. Que Deus abençoe sua vida. Ele tem galão de água lá? Tem. Então, nós vamos trocar o galão. Inclusive, acabou já. Amanhã, Moraes Água, levando água. Gente, já foi muita coisa. Pode falar. Meu Deus, ele mora onde? Não, não mora com ele. Apertinha, lá onde caiu. Corta o cabelo, né? Do lado do salão. Amanhã, né? Leva lá. Já aproveitei a cor do cabelo, né, André? A barba fiz hoje, ó. Eu peguei aqui... Fiz a barba para cortar o cabelo com ele, ó. Não cortei o cabelo hoje. Corta agora. Hã? Carlos Roberto! Êêê! Êêê! Êêêê! Êêê! Êêêê! Marca aí, marca aí pra mim, Água. Água e Água. Meu tio, eu não tenho nenhum tio com esse nome. Viu, agora vai ser... O cara, Roberto, quem? Sortei aqui, ó, a pizza. A pizza da pizzaria Monte Carlo. Você já foi lá, Caio? Essa eu já ganhei. Nossa, melhor você abrir primeiro, hein? Quer ver se sair Fábio Salles aqui? Foi você que pegou. Ah, não, gente. Se sair Fábio Salles, ó. Fábio, nada contra você, filho, mas já tá demais. Vou escrever água e esconde. Ó o fio. Ah, mais uma, amiga. Ávila. Ah, saiu Ávila aqui. A família busca pé. A Ávila ganhou. Só que vocês têm que ir lá, ó. Só que eu vou falar pra vocês. Vocês têm que ir lá, porque da outra vez vocês não vão e vocês vão perder. É, tem que ir lá comer. Escreve aí, pinta aí. Escreve aí, pinta atrás aqui. A gente não foi buscar nenhum lanche. É por causa da situação também, né, Débora? Agora, eu vou... Palhaço. Quem ganhou o lanche? Eu nem falei que eu ia sortear. Vamos lá. Você pegou? Eu vou sortear... Deixa eu ver. Eu vou sortear na sequência, tá? Um vale de 30 reais da ajuda Tupperware. Saiu pra Laís. Laís, é esse o seu nome, né? Gente, é justo, ó. Eu vou casar, entendeu? Não, gente, é justo, ó. Eu vou casar, eu tô merecendo. Mereceu. Eu tô merecendo, eu preciso. Vai. Liga no saque aqui, ó. 08. Vai. Agora eu vou sortear. Vi, eu vou sortear. Ó, agora é o que peguei. Um vale de compra de... É, foi o dela, foi eu que peguei também. Um vale de compra de 50 reais agora. 50 reais, vamos ver. Fábio Salles! Fala agora que a marmelada, isso aí é você que põe. Você ganhou, mano. Um vale de compra de 50 reais. Anota aí, anota aí. Eu quase falei o lanche agora. Vale de compra. Você sabe quando o Salles sona? Pô, nós bateu palma pra todo mundo, fala o nome dele de novo aí. Salles! Vamos falar o nome de novo aí. O que é? Fábio Salles. Sorteio. Sorteio. Quer ver? Circo, circo. Ou ele molha a mão do André. Não, você marca... Você coloca a tapoera atrás aí. Ou ele molha a mão do André. Não. Ou ele sobe no monte, fica uma semana lá. Ó, o ingresso... É só hora, querido. É só hora. É esse, esse, o Fábio Salles. Compra, coloca a Vale de Compra. 50 reais. Viu? Vamos no combo, vai. Ai, ainda bom. Não vai ser... Não, mas você tem que falar antes de sortear, né? Ah, eu sorteei pelo circo, né? Falei o circo, eu falei. É o Fábio Julião. Ganhou o ingresso do circo. Ah, a filha dele já foi? Quando ele for, então ele vai com a filha dele. Vai junto, marca com o circo, né? Mas vai lá só pra ver, viu, Fábio? Não é pra ser palhaça, não. Viu, agora eu vou sortear um drink do Pantio Villa. Agora vai ser um drink. Um drink. Não, o problema não é o... O problema não é o drink, é o ambiente. Não vai tomar. É o ambiente, é. A gente trouxe e perdeu. Sua vida tá muito boa, Fábio. Pedindo delivery. Mano, deixa eu sair algum pastor aí. Oh, meu Deus. Ieda, ganhou o drink. Vou sortear agora. Ieda, agora é o combo, hein? Agora é o combo, hein? Ieda, ganha um drink de sobremesa. Ieda, me convida. É o combo. É o combo. Eleita na minha, né? Ele olha pra minha cara. Cantinho da Mila. Cantinho da Mila. É o marido da Grace. De novo ele ganhou o cheiro. Bate palma, gente. Aê! Coloca a combo. Ele fica sorrindo. Ele veio pra ganhar o... O que o Mike tem que sortear? Achei lá. Agora o bolo. Nossa, o bolo é bom, hein, Débora. Meu Deus, bolo da Camilo Doceria. Por favor, eu gosto. Quem ganhou? Caio. Caio Neves. Se for Caio Neves, vão ficar bons. Lais lá! Ei! Põe o bolo aqui, ó. Quase Laís, hein? Eu não tenho uma servida tão... Laís, Laís. Você acabou de ganhar! Se eu colocasse duas vezes o nome dela, então... Ela acabou de ganhar, ela queria ganhar de novo. Laís, Laís. O que é agora? Viu? Depilação agora. Ó, depilação tem pra homem também, viu? Se ganhar. Dá pra depilar o subalque, o bigodinho. Vamos ver quem ganhou. Gustavo. Algu é meu filho. Não pode, não vai, é? Não, poder ele pode. Mas não vai. Mas ele não vai. Ele não tem pernas? Não, ele não faz depilação. Muito novo. Tá, 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 tá. Vai. Homem não. Ah, então dá outro prêmio. O meu favorito. Gilson, o Gilson não vai, né? Gil... Pastor, ele ganhou uma vez, mas não foi, né? Vamos dar outro prêmio pra ele? Vamos dar outro? Qual vai dar? Se ele presentear a mulher dele. Vamos dar outro prêmio, que aqui é Ceginário toda semana, velho. É, ele não vai se ele ganhar. O que que nós podemos fazer aí? Tem esposa? Tem, mas ela não vai. Amassa ele de volta. Ah, aguenta ele e sorteia outro. Não, vamos dar um aqui que vai dar pra ele. Vamos dar um combo. Uma água! Vamos dar um aí. Do Almir, depois a gente não sai aqui no semana que vem. Gente, vai lá que vem. Eu acho que ele já tá se empolgando no programa mesmo. Não, pode ser, não. Ô Gilson, você saiu aqui, mas pra depilação a gente sabe que vocês não vão. Entendeu? A gente vai pensar num prêmio pra vocês, tá bom? Vou de novo na depilação. Não tem tapoer em casa lá, nenhuma, da Ju, ó. Não. A Ju depois ela dá um tapoer. É. Maurício! Maurício, a sua mulher vai, hein? Maurício! Ganhou a depilação. É a mulher, nenê! É! Ele pode ir, mas acredito que ele não vai, né? Acredito que ele não vai, né? Acabou! Gente, obrigado, Caio Neves, a esposa, a nossa amiga Debra aqui, que chegou e já vai me lá, né? Gente, olha. Olha. É a minha testemunha. Ah, não. Tem que participar. Sabe por quê? Tem que ganhar, porque vocês são pássaros do programa. Porque vocês estão aí, é. Não, brincadeiras à parte. Por isso que ganhou o Fabinho, ganhou. Quem tá acompanhando nós toda semana, se acompanhar cinco pessoas, só cinco pessoas vai ganhar toda semana. Você quer ganhar, participa, né, Debra? Verdade. Tanto é que eu nem ponho meu nome aqui, gente. É, nem o meu, nem o seu. Aqui nós três nunca estamos aqui no Sardê. Verdade, mas não é favorecido, né? E eu acho que vocês estão aqui todos os dias. O meu nome nunca está. Não, sabe o que eu ia fazer? Olha aqui, olha o que eu vou falar. Ó, ó, o seguinte. Eu sei lá. Vamos serrar. Falou já? Ah, gente, obrigado, viu? Eu vou falar, eu vou falar um negócio pra ela aqui no particular depois. Gente, Deus abençoe e até a próxima semana. Amém. Deus abençoe vocês. Desculpa a bagunça do programa hoje. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe a vida da mãe da Débora que logo vai sair de lá, né, Débora? Em nome de Jesus. Estamos em nome dela? A Daísa. A Daísa, muita saúde, muita saúde. Glória a Deus pela sua vida. Logo você vai estar aqui com a gente, ó. É. Só glorificando. Quando a sua mãe sair de lá, você vai trazer ela aqui pra gente contar o testemunho que Deus fez. Logo a senhora tá aqui, ó. Tá aqui com nós. Valeu, gente. Aê! Tchau! 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 Tchau!